Meninas, eu estou aqui no açaí para comprar os preparativos do almoço para minha amiga. Eu estou aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai preparar. Essa aqui é a Itália. Essa daqui, né? Meninas, estou aqui para fazer. Gente, eu vou fazer um pudim, que minha amiga falou. Eu ia fazer uma delícia gelada, só que ela não gosta de abacaxi. Aí eu vou fazer um pudim, que ela falou assim que ficou com muita vontade. Então eu vou fazer um pudim delicioso para ela também. E cara, vai fazer uma torta de morango. Ah, vai ficar... Mas está muito gostoso. Maçã, aliás. Maçã. Pudim. Não liguei para a panela queimada. Fiz o pudimzinho da minha amiga. Já vou colocar no fogo, só que está uma outra coisa aqui. Eu estou esperando. Então, meninas, ela fez uma saladinha para minha amiga, que vai vir hoje. Olha, feijão furadinho, né? Feijão furadinho. Esse aqui é um prédio. Esse aqui é um prédio, mas não é um prédio. Olha, gente. Que gostoso, amiga! Ela não gosta mais. Para a gente especial, a gente tem que fazer coisas especiais, né? Então agora a gente também está fazendo o que aqui, mãe? Vamos fazer uma saladinha. De batata? De espelhinhos. Eu já fiz o pudim também. Mas eu vou fazer uma tota de maçã. Matata de maçã. Eu ia falar de novo de morango. Matata de maçã. Temos aqui também alguns ovos de codorna. Não sei se ela gosta, mas a gente vai fazer, né? Se ela gostar, ela vem. Então a gente está fazendo algumas coisinhas aqui. Olha, está vendo? Bom, meninas, já tirei aqui. Compramos filézinho para a gente fazer estrogonofe. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, né? Assim como eu fui na casa da Ju, ela também vai vir aqui. E hoje eu vou receber a minha amiga youtuber aqui também em casa. Estamos nos preparativos do nosso almoço especial para ela. E a gente vai tomar café agora, que já já eles estão aqui vindo, tá? Porque como eles moram um pouco longe, né? Então já já estão pegando a estrada já para estarem aqui, para a gente aproveitar o dia, né? Então a gente já vai curtindo, já vai compartilhando, se inscrevendo no meu canal, no canal da Ju também, que eu vou deixar aqui embaixo linkado para vocês, tá bom? O link, tá, gente? Vai ser muito gostoso o nosso dia. O pai dela e a mãe dela também vai vir e a gente vai conhecer eles. E a gente já deu uma arrumadinha aqui em casa. Olha, está vendo? Tudo organizado, né? E meu celular está sem memória. Eu vou descarregar agora ele. Gente, olha. Coloquei esse tapete lindo que minha mãe fez, olha. Olha que lindo. Ah, ficou muito lindo, gente. Muito lindo. Spoiler do banheiro. Minha mãe também já ficou aqui, já está aqui com a gente, né? E a gente tirou as capas do... Eu vou usar esse jogo azul com ela, esse suplá com ela, né? Só tem quatro, porque a mesa é posta para quatro. Só que o pai dela e a mãe dela vai vir. Aí a gente vai dar um jeitinho aqui, né? Porque como eu estou comprando só coisas para a mesa, né? Para a mesa posta de quatro, então... Olha, e também todos tomamos os banhos já. Coloquei esse tapete lindo aqui, olha. O hack não chegou, gente, porque alguém pegou, não sei o que aconteceu. Assinou com o nome do Ricardo e aí aconteceu um... Uma coisa, né? Já tomou banho também. Meu pai todo canino, a mãe. E aí é isso, gente. Eu também coloquei esse tapetinho aqui embaixo. Agora, olha lá. Gente, estou começando a fazer. Já coloquei o alho aqui, a gente vai fazer o drogonofe. Alho também tem feijão que eu estou lavando. Vou lavar na água quente também. A gente está fazendo os preparativos aqui para a minha mãe. Pronto. Bom, gente, agora eu vou pôr o feijão aqui para cozinhar. Coloquei na água quente. O Ricardo já já vai fazer o drogonofe. Eu já vou mostrar para vocês. Aguardem aí. Bom, gente, ignore o barulho da panela de pressão. Agora o Ricardo está cortando os filetinhos. Ele vai colocar aqui, olha, os filetinhos. Ele já está cortando. Um dia muito bonito para eu ver se brilhar no meio. Um dia sol. E aí, gente, eu vou passar uma maquiagenzinha aqui, né? Porque ninguém merece ver essa cara lavada, né? Então, eu vou passar uma maquiagenzinha. E eu estou... Nossa, ela está descarregando. Vou pegar aqui as maquiagens. Vou tudo aqui que eu estou precisando comprar, gente. Confesso. Eu vou passar uma maquiagem de leve, assim, só para... Né? Não fica tão... Né? Estou, tipo, acordei agora. Agora eu vou passar a maquiagem. Gente, eu vou passar de leve mesmo, só para... Né? Não dar aquele... Oh! Acordei! Só passar uma... Um pó mesmo. Né? Só para dar um realce na pele. Ai, gente, é tão gostoso a gente receber gente que trata a gente bem, né? Amiga da gente, que a gente conversa todo dia. Eu e a Ju... Nossa, a gente é muito amiga. A gente conversa todos os dias. Muito gostoso, gente. Ai... Ela me recebeu muito bem na casa dela. Eu também vou receber ela muito bem. Como eu sempre recebo todo mundo que vem aqui. Né? Sempre tem uns ingratos, né? Mas, né? A gente... Logo... Coisa que... Não vou terminar de maquiagem, gente. O vídeo não fica longo, porque tem muita coisa para gravar hoje aqui, viu? Então, já já eles estão vindo, gente. Ai, meu Deus! Bom, meninas, passei uma maquiagenzinha básica. Só passei o pó, batom e o rímel. Só. Só assim mesmo, básica mesmo, ó. Já arrumei tudo. Já está tudo arrumadinho. Só para tudo cotonete. Agora eu vou colocar o suplasse, né? Para a gente começar. O suplasse. Os pratos eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Que eu pintei. A gente está fazendo bem rapidinho, que eles já chegaram. Já estão aqui no portal. Então, a gente tem que cortar até para recorrer. E aí... E aí... E aí... Olha a família dela aqui, está aqui em casa hoje, marido dela, pai dela, mãe dela, estão aqui hoje, vamos almoçar, o que foi, né? Ela está gravando o canal dela também, gente, ela está aqui, minha amiga acabou de chegar e hoje vai ser um dia muito gostoso, vamos passar o dia aqui com a gente, já vai curtir, vamos comer a comidinha dela, porque está bem o que meu marido está fazendo, né? Porque é bem o feijão, vamos comer a comidinha dela não, eu só fiz o feijão e o pudim, o restante é o meu marido que está fazendo e um pouco minha mãe que fez, olha gente, está muito gostoso, a casa está lotada, muito bom gente, receber pessoas especiais aqui em casa, e aí amiga, gostou da mesa, não é igual a sua? Adorei, mas é linda, vamos lá conhecer a casa, eu adorei a rosa, a Rilha já está aqui no banheiro, olha que lindo, olha que lindo, ficou muito lindo, muito lindo menino dela mesmo, ai eu vi o vídeo da sua conversa, olha o Network, ela, é pua, é… Jaca rosa 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 hello rosa 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 ha Что filed me fundo do meu luar e que cois anota bem volto! Imagina a sua almora responsive de 1900, a sua filha do meu luar então beleza rosa 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 anda como ela tabo определitamente na internet rosa rosa n 자fanta rosa 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 Olha a bolsa dela. Olha a mãe, ela tem negócio da barba. Ai, minha amiga tá... Ai, meu Deus. Adorando. Olha o tapete, gente. Que gostoso. Olha a pantufa dela. Olha isso. Ela não gosta de bichinhos, gente. E ela não solta pelo. Ainda bem, se soltar as coisas melhor. Mas ela vai até acostumar. A minha solta muito pelo. Solta. Olha. Ainda mais a lente. Vem aqui, meu amor. Vem. Vem com a mamãe. Vem. E ela quer se deitar bem onde ele deita. Olha o seu cheiro. Ele vai desistar. Olha o seu cheiro. Tá com manha. Querendo chamar a atenção. Quem foi, meu amor? Olha, gente, tá muito gostoso. Quem foi? Largou no chão. Já vem a mesa. Cadê a Hillary? Posta. Pega a Hillary. Nossa, dá um medo, né? Mas ainda bem que esse aqui não machuca. Machuca, sim? Ah, mas bate. Machuca? Olha aqui, ó. Pode não furar, mas dói, né? Ai, eu achei linda mesmo. Que linda. Tudo delicadinho, né? Onde fala você? Tá, pelo amor de Deus. Mãe, olha. Oi, amor. Como ela gosta de perder. Ela gosta de criança. Ela ama criança. Oi, amor. Oi, oi. O que você quer? Um dia que a gente foi... Oi, mamãe. Oi, mãe. Aqui, olha. Fala, mamãe. Olha só. Estamos fazendo aqui, olha. A misturinha. Olha só. Seu outro filho é solteiro? Solteiro. Oi, meu amor. Mãe, meu amor. Você me fazia um... Foi sexta-feira pra igreja. Gente... Ah, esse aberto até gratinado no encargo, gente. Gente, a gente tá um pouquinho atrasado. A batatinha gratinada, o Ricardo. Bom, gente, já preparamos o almoço deles, aqui tem uma saladinha de ovo de comidoro, aqui também, olha, tem almoço fresquinho, tem aqui a franquinha, e também tem o feijão aqui, que também tá aqui nessa panela, tudo quentinho, gente. Ela quer me engordar, ela quer me engordar, que eu já vou comer mesmo. Aqui tem a saladinha, aqui também tem a batata que eu tinha, nossa gente, é muito boa, que delícia. A batata é muito famosa no canal da Saindá, toda vez eles fazem, parece muito bom. Olha, estamos aqui esperando o almoço, estamos aqui esperando o almoço, o marido preparou, vamos saborear. Agora a gente tá com fome, né, porque na nossa casa a gente comeu mais uma de salário, né? A gente chegou a fome. É que eu cheguei mais cedo. É, eles chegaram um pouquinho mais cedo, eles foram mais perto que nós, gente. Agora a gente vai comer, e a gente vai gravar pra vocês, pra gente já já abrir espaço pra sobremesas. Ai, pudim, eu tô sonhando com esse pudim. Desde o Natal, né, ela falou, ah amiga, eu quero pudim. Ela falou, eu fiz um pudim especial pra minha amiga. Muitos likes no vídeo, hein, gente? Muitos likes no meu vídeo e no vídeo da Ju também, que vocês já conhecem o canal dela, mas vamos lá visitar, tá bom, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. agora vamos comer a sobremesa, o bundinho deu certo olha a bagunça que o Neff faz gente já foi 300 mil vezes, mas nem brinca olha lá ela subiu de novo olha ela subiu ela solteu, ela sobe, sobe tira daí amiga, faça as honras que você quis o pudim com licença vamos estrear os pratinhos gente, olha isso olha o papai aí, já tem a colherzinha vai cair, vai cair eu tô muito pequenininha vai cair acho que eu tenho que pegar com uma outra colherzinha mais assim, né é do nome do filho é, eu também achei olha, ele tá quebrando tudo pode pôr mais? é, né, um pouquinho de nada pode, eu cortei olhando para o celular na livro do esquerdo dele vem Henrique chocolate chocolate, ela gosta sorvete, pudim, tudo só que se eu tivesse outro não dá pra mais para ela não ter os problemas que ela tem ela foi logo esperta colocou pudim com sorvete gente logo pudim com sorvete tá certo, eu também ia fazer assim mas eu fiquei com vergonha tá aprovado, hein tá bom aproveado come mais não tem pudim com bolo com sorvete bolo com sorvete é, tipo, como que é? ganache? não, é peitigatões é, peitigatões a gente tá aqui conversando sobre abacaxi olha aqui, a mão e aí, amiga achou que aqui é muito longe? não, não é muito longe eu já achei a casa lá mais longe a minha amiga, ela se perdeu por isso que ela demorou mas a gente demorou uma hora e meia eu acho mas era até que rápido eu tava preparada pra três horas eu também queria ir mais rápido na nossa casa mas eu também passei no mercado também foi é, passei no mercado também próxima vez você põe no Waze brincadeira, tem medo de dar um brigadinho mas põe mais rápido põe seu aniversário e eu vou pelo Waze é melhor é qualquer coisa é isso que eu falei pra ela tem que ter uma atividade eles estão brigando com o vizinho com o vizinho hoje eu tô aqui bem tem nem dois anos eles estão sendo obrigados a assistir Mickey e objetos muito lindo tá bonitão tá um gatão ai lindo ele tem um de praia eu sou lindo olha as pessoas do vídeo vão ver essa bagunça que o Pepe tá fazendo né, Pietro é bom, gente, é isso agora a gente vai embora é a hora de chorar, né na hora de chegar é tudo mal, beleza mas na hora de ir embora vou chorar, vou chorar eu não quero ficar sem ver ela mais um mês nós vamos ver de novo dia 16 dia 16 dia 16 dia 16 dia 16 dia 16 dia 14 e aí, gente, a gente vai lá ai, com meu churrasco ingostoso gravar de novo as mulheres também vão jogar futebol pode levar roupa de, assim, tênis bem, isso vamos jogar futebol contra os homens ai, ai, gente, vai ser muito legal não percam a comida deles é uma delícia igualzinha a dela, gente tá uma delícia eu não sei se eu eu tratei vocês como vocês trataram a nós também lá uma delícia pessoas se trataram a gente teve que tratar especialmente também, né e é isso, amiga espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de curtir compartilhar o meu vídeo dela também vai lá no canal da Ju vou deixar aqui embaixo, né no bloco de notas deixei aqui comentários é como fala construtivos, tá para a melhoração do meu canal e do dela deixei sugestão de vídeo também pro nosso canal e comentar bastante para a gente saber quem gostou mesmo e quem é amiga de verdade dá o seu like é verdade amiga que é amiga dá like e é isso, gente vou acompanhar eles até lá fora beijinhos não deu tempo de nós lá na Havana ia fazer ela conhecer a loja maravilhosa isso mesmo lá onde eu moro não tem Havana, gente é muito triste muito triste mas um dia vou lá muito, muito mesmo mas é isso, gente agora chegou a hora de dar tchau tipo o telefone tchau tchau olha isso, gente mas assim, parece que eu tô morta exato fica muita parada, né nossa, eu vou mostrar tudo pra você tchau, gente gente, desculpa hein amor de Deus ela não é espitada agora quem tá lavando elas é a mãe o que nos sobrou foi a Lucinha as visitas quiseram lavar graças a Deus não, não tem como é visita de longe a gente tem que deixar conversar tem que deixar pra segunda vez elas lavarem é, a segunda vez amamos demais amamos demais umas pessoas maravilhosas graças a Deus uma família abençoada Tainá já tinha conhecido eu tive o prazer de conhecer amei a mãe dela amei ah, eu também gostei demais nossa, adorei olha, parabéns, viu amei todos o pai o marido né, da Ju nossa, adorei todos todos, todos a gente ficou assim, ó foi tão engraçado ai meu Deus será que eles vão vir? será que não? e graças a Deus eles são de compromisso mesmo e sábado a gente vai estar lá no aniversário também gravando também gravando também pra parabéns pra você é, 28 aninhos da Ju, hein nem parece, né não passa rápido, né parece uma menininha